Microsoft Excel 2016 Importando Dados Externos Olha só, quando você precisar interagir dados do Excel com outros programas, tá? Ou de outros programas para o Excel, nós a gente chama de Importando Dados Externos Vou fazer um exemplo aqui, ó Geralmente os programas em si, os programas feitos, né? Para as empresas, eles geram dados TXT ou não E geralmente tem uma interação, né? Do Excel com esses programas Assim como no curso de Microsoft Word, lá na parte de Mala Direta Onde eu comentei como levar dados do Excel lá para o Word, ok? Então é mais ou menos a mesma coisa aqui, ó Então vou fazer um exemplo aqui, eu vou criar uma tabelinha virtual, digamos nome Vou dar um tab aqui, vou colocar aqui salário, tá? Digamos que fossem essas duas colunas que existissem aqui dentro do programa Até porque é dessa forma que os programas geram os dados em formulário, tá? Eles geram aqui em formato TXT Então vou por aqui, ó, Sidney, que é meu nome, tá? Salário com a 1, salário modesto aqui é para exemplo, ok? Vou colocar 2 cotas aqui, ó, 2 pau Vou colocar aqui, Ana, TAB, ó O TAB é para tabulação, vou por 2.500 Vou colocar aqui, Mariana, TAB, 3.000 Vai subindo, tá? Pô, cabe-se de um aumento, né? Wagner, tá? Ganha 3.700 Aí nós temos aqui o Felipe Que ele ganha 5.000 Um exemplo, ok? Quando você for levar esses dados lá para o Excel, ó, como é que funciona Claro que aqui ele está em um tamanho grande, né? Já veio por padrão Ó lá, tamanho 28 Geralmente o tamanho de fonte aqui é 12 Né? Ó Então quando você pega os dados aqui, ó Vou seleciono e vou copiar Ctrl C Em qualquer célula que você clicar Ctrl V Vejam que ele já separa em colunas, tá? Esse valor já veio com o formato de moeda Porque aqui já estava uma máscara de moeda anterior nesta célula Então ele assume Ok? Mas não tem problema Poderia limpar, né? Esse formato Ou só deixar todos eles assim Eu vou procurar aqui embaixo, ó Nessa planilha que nós usamos como base Aqui no Excel, ó Cadastro de funcionários Não, não, não é aqui É aqui, funcionários Eu vou selecionar toda a planilha, tá? Vou copiar ela Ctrl C E digamos que Ó Deixa eu apagar isso aqui Ok? Então depois de colado aqui, ó Maximizei pra gente ver Ó Deixa eu dar um novo aqui Salvar não Eu vou colar aqui Isso Depois de ter salvo aqui Tá? Pode ver que ele trouxe Numa ordem até correta Eu vou salvar isso aqui Tá? Vou colocar aqui na pasta Aqui no desktop mesmo Na área de trabalho O nome de lista Lista TXT Vou salvar Vou fechar Vou fechar E agora o seguinte Eu vou procurar ele aqui Que é o que geralmente acontece, né? Você vai ter que abrir o arquivo Então selecionamos todo ele daqui Tá? Deixa eu dar um CTRL C Às vezes ele traz as colunas totalmente fora de padrão Fora de linha Tá? Até nas versões mais para trás do Excel Funcionava bem doido aqui Mas ele deu certinho Porque aqui nós temos Se eu maximizar aqui Ele trouxe Aqui ele também colou Pode ver aqui Ele deixou Ele respeitou um espaço Né? Isso por conta da tecla TAB Então quando você for fazer uma lista Procura usar a tecla TAB Que ele vai certinho Depois Lá Aqui Para o Excel Tá? Só que assim Sem por acaso ele não der certo aqui Até se você estivesse tindo esse curso Com uma versão Um pouquinho anterior do Excel Talvez realmente não dê certo, tá? Essa versão aqui Ela é um pouquinho mais Digamos assim Inteligente Ela já organiza para você Mas nas versões anteriores Tá? Tipo a 2007 É a 2007 Ela já ficava tudo em desordem Mas se por acaso acontecer E isso ficar em desordem Você vem aqui Aqui em cima na guia dados Nós temos aqui Da onde você foi importado Pode importar do Access Que é um programa de banco de dados Da internet Que a gente vai ver Ou aqui de texto De texto Então você pega o de texto Procura onde está o seu arquivo Aqui está ele lista Tá vendo aqui Daí aqui você escolhe Escolhe o tipo de campo Que melhor descreva os seus dados Tu vai colocar isso aqui Digamos largura fixa Tu vai determinar Se os seus dados Possuem cabeçalho ou não Que é muito importante Isso aqui Isto Origem dos arquivos Isso aqui é um Um formato padrão Tá? Se ele vai ser arquivos De Mac Ou do Windows Tá? Ou antigamente Do MS-DOS Então deixa padrãozinho Do Windows aqui Tá? Você vai ter delimitado Largura fixa Digamos largura fixa Manda avançar Então é o seguinte Se eu mandar voltar aqui Tá? Vou deixar delimitado Se eu deixar delimitado Que é o padrão Ele já veio direto pra cá Aqui eu escolho Olha Como foi separado Os dados Lá no arquivo TXT Tá? Se por acaso Estiver marcando espaço Que às vezes pode ser Que você dê um barra de espaço Pra separar as colunas Ou o programa Ou o programa Que importou Trouxe ao invés de tabulação Trouxe espaço aqui Então aqui É importante Que a gente marque espaço Só que nesse caso Daria errado, né? Ok, ó Porque aqui, ó Olha só O espaço não separa As colunas lá O que separa as colunas Nesse caso É a tabulação, né? Então nós temos A coluna ordem Código de empregado Sobrenome Nome, cargo Tá? Mas pode ser que, por exemplo Uma outra Uma outra lista Que você tenha Seja separado Digamos Por um ponto e vírgula Né? Ah, o padrão Coloca um ponto e vírgula Pra separar as colunas Não, coloca um espaço Coloca apenas uma vírgula A vírgula é complicado, né? Se trazer uma informação de texto Aí já vai complicar Então Geralmente É a tabulação Ok? Então fica assim Vou dar um avançar Tá? Aqui geralmente É o modo geral Por padrão Mas você pode escolher Digamos aqui Que eu vou pegar aqui Por exemplo Uma informação Aqui ó De data Digamos que não estivesse A data aqui Tá? Foi digitado certinho Aqui Então você vem aqui E escolhe O formato de data Aqui está Dia, mês e ano Então tu pode mudar Eu quero mês Dia e ano Tá? Já vai trocar aqui Na hora de exportar Certo? Eu quero dia Ano e mês Então você escolhe O formato que você quer Geralmente separado Dia, mês e ano Então você pode escolher Entendeu? Nós temos algumas Ainda algumas opções De avançado Aqui Né? Separador decimal Etc Ou de milhar Então já está Por padrão Isso aqui Não tem por que mudar Então agora aqui Basta que eu mande Conclusion Tá? Ele já vai dizer aqui Que vai ser Nessa planilha existente Digamos que você Tivesse Ah, eu esqueci De criar uma nova planilha Então você pode Pegar essa opção aqui Na nova planilha Aí ele vai criar Uma outra planilha Só para colar Essa tabela E aqui embaixo Nós temos ainda Propriedades Olha Tá? Por exemplo Isso aqui é importante Tá? Atualizar controle Então toda vez Que você for atualizar Aqui Modificar Ele vai solicitar O nome do arquivo Lembra que nós Importamos essa coluna Lá do desktop Da área de trabalho Né? Mas digamos que você Mudar ela Trocar de lugar Então ele vai solicitar Então é importante Deixar isso aqui Ok? Ó Solicitar nome Aqui ó Solicitar nome Da que vai atualizar Ou você pode Também atualizar A cada uma hora Por exemplo Tu pode trocar Os dados aqui Tá? Mas geralmente não Geralmente é por padrão Ficar assim Mas só para você saber Então como é que funciona Tá? Vou dar um ok Vou dar um ok Então prontinho Trouxe para cá Veja que deu certo Igual antes Só que as vezes Não dá Então é por isso Que você tem que fazer Então esse processo De importação Ok? Então é isso aí Tá? Então não vai ter Nenhum problema Se você trabalha Com 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 arquivos Do axis Então tu vai importar Aqui do axis Tu vai importar Os arquivos Aqui vai chamar Também vai dar certinho Beleza? Aqui geralmente O padrão dos arquivos É formato txt Que os programas Geram txt E depois aqui Ele vai importar Um txt Beleza? Então é isso aí Dessa forma A gente importa Dados externos Então é isso aí Vejo você No nosso próximo tutorial